Obrigado todo o pessoal da notícia, se Deus quiser, ano que vem, tamo junto aí também. Segura, peão! Chegou aquele dia que eu mais odeio, é verdade, mas calma, não é por um mau motivo não. Eu odeio porque acabou, né? Terminou, tá terminando a festa do peão de Americana e já deixa aquele gostinho de quero mais, aquela saudade, é ou não é? Por isso que eu fico triste, mas a gente ainda tem muita história pra contar, viu? A 36ª edição da festa do peão de Americana com um showzaço emocionante. É a força do amor no Domingo da Família São Vicente, mais um ano juntos e você confere tudo aqui com a gente, bora! A festa é extremamente bem organizada, tudo deu certo, foi maravilhoso. A gente tem aí um evento com a Cooper Lírios que eu ajudei a criar, então é um orgulho muito grande saber que a gente tem aí um sistema de coleta perfeito, ajudando várias famílias, a gente faz uma entrega de cestas básicas e brindes. É uma felicidade muito grande de poder estar entregando tudo aquilo que a gente prometeu pra nossa população aqui de Americana, pra população ao entorno e trazer shows e um evento maravilhoso como esse. Patrocinador, parceria com São Vicente, que se não, não seria possível que fornece pra gente aí um material e atendendo vocês aqui, todo dia. Só tenho que agradecer, né? Foi seis dias de festa, hoje chega o último dia, bastante pessoa passou nosso camarote. Cara, só agradecer a Deus por mais um ano aqui junto, 14 anos da Pura, a fé do Peão de Americana, cara, só gratidão e a palavra. Foi muito bom a festa, Deus nos ajudou muito com o tempo, clima agradável, né? E assim, tenho certeza que superou a nossa expectativa e o ano que vem vai também ser um ano muito bom aí, que a gente vai ter até um feriado no meio e nossa projeção ano que vem é fazer talvez um dia a mais aí. Missão cumprida, foram seis dias de festas, mas parece que passou voando e a gente tá muito feliz, receber o carinho de todos nessa festa gigantesca, segunda maior do Brasil e gratidão é a palavra que representa nós três. É a segunda maior do Brasil, então vem muita gente, né? De todo o estado, de todas as regiões, então a gente tá aqui representando toda a cultura do Brasil e a gente tá levando o nome da festa pra todos os lugares. É muito gostoso a gente receber também o carinho dos artistas além do público e a gente vê sempre eles estão de longe e agora poder ter um contato próximo é muito gratificante, muito gostoso. Agradecer o Clube dos Cavaleiros, o Beto Lar, o Pé Menegué, o Guilherme Lá, enfim, toda a família, né, do Clube dos Cavaleiros que abriu as portas pra Notícia FM. Estamos muito felizes hoje aqui, tá um showzasto, o Daniel Roupa Nova. Se Deus quiser, 2025, podem contar com a Notícia FM. Missão cumprida, graças a Deus. Só temos que agradecer a Deus, né, a todo o público, aos competidores, patrocinadores, a vocês da imprensa, é mais uma nome de americana, né, que vai pra todo o país e até fora do país. Pessoal, e assim a gente encerra mais uma cobertura top aqui na sua notícia e agora eu, Léo Carigo, vou me preparar para a próxima festa do peão, mas aí vocês vão me ver de um jeito diferente, com o peão. Ligou, virou notícia. Notícia FM, 88,9.